Música 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 Não vamos vender essa terra nunca Diga para o seu patrão procurar outro lugar Vamos ver se você assina ou não Não! Música 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 Olha só o cenário do que o meu cara esta morto Nós apreendamos que ele tenha sido um assaltante, um alienígena Música Enfim, alguém estranha ao clare Os peritos já terminaram o trabalho A garota estava possuída por uma entidade negativa muito forte quando fez tudo aquilo dentro do colégio A garota des 25 minutos NÃO, 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 NÃO! NÃO, 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 NÃO! NÃO, 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 NÃO! NÃO, 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 NÃO! NÃO, NÃO, NÃO! NÃO, 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 NÃO! NÃO, NÃO, NÃO! NÃO, 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 NÃO! NÃO, 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 NÃO! NÃO, 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 NÃO! NÃO, 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 NÃO! NÃO, NÃO!